Um momento histórico para o poder judiciário em Paris. Na quinta-feira sai o veredito do primeiro caso judicial contra um ex-presidente da França. Jacques Chirac esteve no poder entre 1995 e 2007, é acusado de conflito de interesses, desvio de verpa e abuso de poder. Mas aos 79 anos, é pouco provável que ele apareça pessoalmente no tribunal. Por causa de uma série de problemas de saúde, Chirac deve ficar em casa. Ele está nitidamente cansado e quem está próximo percebe que tem dificuldades para se concentrar nos detalhes. As alegações remontam desde os anos 90, quando Chirac era prefeito de Paris. O político é acusado de empregar membros de seu partido político em funções municipais que não existiam. A criação dos cargos fantasmas teria começado durante a sua candidatura presidencial em 1995. Os promotores acusam Chirac de ter usado dinheiro público para financiar a própria campanha. Várias pessoas, incluindo o atual ministro das Relações Exteriores da França, Alain Juppé, já foram condenadas durante o caso. Mas a defesa do ex-presidente sustenta que ele não sabia de nada. O indefensável está sendo definido quando começamos a justificar ou tentar justificar a realidade sobre esses cargos que não serviam à Prefeitura de Paris. Como a simpatia pelo antigo líder é alta na França, os advogados de defesa pressionam para que o caso seja encerrado. Chirac já esteve envolvido em uma série de escândalos de corrupção no passado, mas nunca foi condenado. E mesmo que desta vez seja considerado culpado, analistas avaliam que é improvável que ele vá parar na cadeia. Obrigado.